Ainda aqui há dois meses Eu passei ali com o pano Já se juntou tanto bom Parece que passou um ano Mas para que fique bem claro Eu não gosto de porcaria Um dia acordei decidido E contratei uma mulher a dia Em vez de me limpar a casa Aliciou-me para um banquete romano Agora já tenho um filho Que só fala ucraniano Aquele móvel cinzento Na verdade é azul coleca Os ácaros do meu sofá Até já jogam a suéca Já andam de bicicleta Vão juntos à biblioteca E rezam virados para meca Faço alergia ao detergente Não suporto luvas de borracha Ela estava tão carente O seu nome era Natasha Rolam bolas de botão Para cozinhar à porta de entrada Da garagem ao salão A Natasha não limpa nada A Natasha não limpa nada A Natasha não limpa nada Foi compronto o reparador E a jaque-se daquele que limpou os vidros Pus-me um pano na boca Para não ouvir o gemido Continua cinzento Aquele móvel azul coleca Mas os ácaros do meu sofá Já não jogam a suéca Já não vão à biblioteca Nem andam de bicicleta Nem rezam virados para meca Faço alergia ao detergente Não suporto luvas de borracha Ela estava tão carente O seu nome era Natasha Rolam bolas de botão Para cozinhar à porta de entrada Da garagem ao salão A Natasha não limpa nada A Natasha não limpa nada A Natasha não limpa nada Faço alergia ao detergente Não suporto luvas de borracha Ela estava tão carente Ela estava tão carente O seu nome era Natasha A Natasha Rolam bolas de botão Da cozinha à porta de entrada Da garagem ao salão A Natasha não limpa nada 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri